E nós voltamos agora com o quadro Política em Debate Especial. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato ao Senado, o delegado Valdir, do União Brasil. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Bem-vindo. O senhor é do União Brasil, o mesmo partido do governador Ronaldo Caiado. Mas, junto com o senhor, há vários candidatos pleiteando ser candidato na chapa de Ronaldo Caiado para o Senado. O que leva o senhor a acreditar que será o escolhido do governador? Primeiramente, queria dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo em casa. Agradecer esse momento de estar aqui, agradecer a Deus. E dizer, o governador Ronaldo Caiado, em 2017, tinha o sonho de ser governador. E eu fui o primeiro parlamentar que lançou ele candidato ao governo do Estado. Como também lançamos na época o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Fui o único... trouxe para... nós tínhamos um grupo de 14... pouquíssimos prefeitos com o governador Ronaldo Caiado. Trouxe o PSL para coligação e tenho sido extremamente... Fui... tivemos um pequeno rompimento com o governador pós-eleição. Mas, durante aquele período de pré-campanha, fui extremamente fiel ao projeto dele. Agora, o ano passado, ele pediu para a gente retornar à base. Retornamos, temos participado de todos os eventos. E eu acredito que o delegado Waldir traz um pouquinho de experiência. Cabelos grisalhos, né? Então, a gente já é bem amadurecido. E nós tivemos em duas eleições majoritárias, duas eleições proporcionais. Fui o mais votado. A gente tem um... agradeço ao povo de Goiás, que me deu duas votações espetaculares, entrando para a história, e estar muito próximo do povo. Eu acho que a gente quer... é esse padrão que eu acho que o senador tem que ter e o que a gente quer levar para o projeto do governador Ronaldo Caiado. O senhor teve recorde de votos, né? Foram quantos? 200... 274 mil votos nas duas eleições. O senhor acredita que esses mesmos eleitores tornam a votar no senhor agora para o Senado? Não, eu não espero que apenas esses 274. Na verdade, eu espero que a gente tenha 2 milhões de votos, né? Para você ter uma ideia, proporcionalmente, e eu venci... Carlos conhece um pouquinho da minha história pelo trabalho, sem estrutura, sem dinheiro. Venho da periferia, venho do gueto, fui engraxate, se vende pedreiro... O Magno conhece porque ele é mais velho, né? Eu não conheço. Eu entrevistei várias vezes como delegado de polícia. Eu também o entrevistei no 22º DP, muitas vezes. Sim, eu penso que o ex-governador Isis Rezende, prefeito de Goiânia, tinha o carisma da região noroeste em razão das moradias. E o delegado Valdir chegou depois, levou a segurança. E a gente trabalhou muito na periferia, porque eu venho da periferia e a gente tem essa proximidade com as pessoas. Então, eu acredito... eu quero ter mais votos. A gente colocou o nosso nome à disposição. Sei, respeito todos os demais candidatos. Sei que é uma disputa muito difícil. Só tem uma vaga, né? A gente tem a... eu quero ter a bênção do povo goiano para ser senador. Eu acho que a gente precisa reduzir um pouquinho o ativismo judicial. Eu acho que a gente tem que pensar nos municípios. Fernanda, Carlos, as pessoas que estão nos assistindo moram nas cidades. E o 67% dos recursos, Carlos, cidadão, fica com o governo federal. Os estados recebem 27% e os municípios apenas 7% para fazer educação, saúde, infraestrutura. Isso é uma covardia tributária. Então, nós temos que trazer o Pacto Federativo para mudar a qualidade da vida das pessoas. Se o senhor não for o escolhido do governador Ronaldo Caiado, o senhor vai com candidatura à Bolsa independente? Se eu não me engano, foi o senhor que provocou a justiça para que isso fosse possível, né? Uma candidatura independente. Sim, nós provocamos. Eu acho que essa questão de ser escolhido ou não ser escolhido, o governador já deixou claro em vários momentos que a União Brasil vai ter um candidato a senador como os demais partidos terão direito, né? Nós fizemos essa consulta, não é algumas pessoas dizendo que vão esperar essa decisão. Não, ela já é autoaplicável. É uma decisão de 2010 que Simão Jatene aplicou no estado do Pará e a gente só está trazendo para cá para permitir a democracia. É muito ruim você pegar, laçar um candidato e colocar, tentar impor ele para o cidadão. Nós vivemos uma democracia. É muito ruim também você pegar e, de repente, você está no ônibus lotado no transporte coletivo e, de repente, você entra no ônibus e você vai pensar na janela. Não, eu acho que a gente não pode impor situações. Eu acho que o meu patrão, Carlos, de todo aquele que tem uma vida pública, é o cidadão que paga o meu salário. Então, a gente tem que deixar ele escolher. Quem tem medo do eleitor? Eu não tenho medo. Eu quero colocar à prova e dizer para vocês, né? Aquilo que eu fiz no parlamento e você, o cidadão goiano, me deu uma extrema responsabilidade, Fernanda. Por quê? Porque me tornou duas vezes o mais votado. Chegando lá, o que eu fiz? Abri mão de todas as mordomias e privilégios. O delegado Waldir não tem apartamento funcional, não recebe auxílio moradia. Eu não pego nota nos restaurantes, eu pago no meu bolso. Eu vou agora à noite para Brasília, eu fico no hotel que eu pago. Então, eu abri mão de todas as mordomias e privilégios em nome de uma mudança na política. Sou favorável ao fim do foro privilegiado, temos que reduzir o número de parlamentares. Eu acho que a gente tem que, prisão, não é segunda instância, não. É primeira instância. E eu sou lava-jatista, tenho um carinho muito grande pelo ex-juiz Sérgio Moro. Eu acho que o Brasil, Carlos, Fernanda, a gente tem que avançar nesse perfil de mudança. Como é que está a relação do senhor com o presidente da República? Fizeram as pazes? O que acontece, Fernanda, até na casa da gente a gente briga, né? Às vezes com o irmão, às vezes aqui no jornalismo, o Carlos dá um chute na sua perna aí. No futebol a gente briga. E eu e o presidente, nós tivemos um desentendimento lá atrás, normal, natural. Outro dia eu fui no palácio, né? Outro dia eu fui no palácio, ele me convidou para estar lá. Chegou lá, ele é grandão, me pegou no colo, ergueu. Eu falei, ó, eu estava com saudade de você e tanto do olho dele como do meu saíram lágrimas. Ah, fizeram as pazes assim, quase de beijinho, não? Ah, eu acho que a blíbia nos traz o dom do perdão. Eu acho que a gente tem que ter o dom do perdão. E eu, Fernanda, eu não nasci de direita hoje. Se você pegar minhas propostas de defesa da família, contrário à legalização das drogas, contrário à legalização do aborto, direita, conservador, cristão, patriota, eu não nasci, eu não passei a ser isso em 2018 com o presidente Bolsonaro, Carlos. Se você pegar as minhas 45 propostas em 2010, elas vão estar anotadas com todo esse perfil. Então eu venho, sou de direita, conservador. Mas eu não sou maluco. Por quê? Como que você vai pegar uma tocha e vai lá em frente ao STF, querendo fechar o STF? Como que você vai contra a ciência, contra a vacinação? Eu usei máscara. O senhor desconfia de urna eletrônica também, não? Não, de forma alguma. Se eu sou deputado federal, é porque eu fui eleito duas vezes pelo voto no modelo atual. O presidente da república, seus filhos, da mesma forma. Tanto que eu votei contra esse modelo. Eu acho que a gente tem que ser de atitude... Eu ajudei a eleger um governador e um presidente, mas eles não são meu patrão. Meu patrão são vocês dois, é as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Está otimista, então, para a disputa em 20 segundos? Não entendi. Está otimista para a disputa em 15 segundos agora? 15 segundos. Boa noite a todos vocês. Se Deus quiser, e o povo de Goiás, quero a bênção de todos vocês para ser senador. Muito bem, muito obrigado pela sua vinda aqui. O senhor tem 70 anos mesmo? Sim, já passei das casas do... Olha os cabelos grisais, sou mais velho que você, viu? É essa maturidade que a gente quer levar para o Senado. Surpreendente isso, então. E uma última notícia. Amanhã, a Praça Cívica vai ter um desvio para obras do BRT Norte-Sul. Segundo os responsáveis pela obra, vai ser feito um remanejamento de uma tubulação de água na principal alça de acesso da Praça Cívica, com a Avenida 84. O trabalho em parceria com a Saniago tem previsão de durar até o dia 10 de julho. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade vão dar apoio para garantir a segurança no trânsito da região. Eu espero que a Prefeitura não dê aquilo lá como terminado, aquelas obras na Praça Cívica, porque o trânsito lá ainda é muito ruim. E quando tiver os ônibus, nada... a cena que vai ser melhor. É, a orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas ou usem o aplicativo Waze, ali durante o andamento das obras, porque o Waze tem aquele satélite monitor. Se tem obra, se tem trânsito congestionado, ele desvia. O cruzamento das ruas 84 e 82, atenção, vai ser interditado, assim como o anel interno da Praça Cívica entre as ruas 83 e 85. Muitas mudanças, então, amanhã, que o motorista esteja atento e que vá para a rua suave. Se for para se estressar, amanhã tem motivo de sobra. É, lá está muito ruim. Vamos só reiterar aqui a nossa despedida ao deputado delegado Waldir. E boa sorte na campanha. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Fernanda. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Boa noite a você e a todos que nos assistem.